Olá, Cassiano Bittencourt pelo Compôr da Tese, como sempre, toda sexta-feira nós temos aqui o Compôr da Tese, aqui embaixo na descrição as notícias que eu vou acabar comentando aqui, que é basicamente comentando o que a gente teve de mais relevante durante a semana. A gente teve uma semana com menos eventos, bem focado ali na questão de Petrobras, com rolo de vai e vem, de vários bulburinhos, mas bem menos movimentado do que semana passada, por exemplo, que a gente teve muito mais coisas acontecendo ali, com relevância em tudo quanto é parte. A gente, é sempre bom lembrar, o que eu falo aqui nada mais é, do que a minha opinião sobre investimento em outra forma como eu invisto, não é de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. A gente já começa diretamente, tiveram números ali divulgados, mas nada que eu acho que vale a pena entrar no ponto a ponto, a gente tem o Schwartz comentando esses números, os dados, basicamente continuidade no direcionamento que a gente vê, de arrefecimento em funcionário e por aí vai. A gente tem, passando diretamente para os ativos que não estão no portfólio, a ClearSale e negociações finais para ser, desculpa, para ser comprada pelo Serasa. Então a operação deve ter fechamento de capital, as fontes ali dizem que deve ter um prêmio considerável versus o preço negociado nesse momento. Fora isso, a AERIS com o BTG buscando, sondando interessados na operação para fechamento de capital, está um dos interessados ali pelo que dizem fontes também, só com base em fontes, está um dos interessados ali pelo que dizem fontes, é um cliente, o outro um competidor, e já foi informado para a família Negrão, que é justamente os fundadores ali da operação. A AERNAL está propondo fusão com a 3R Petroleum, isso ocasionou um estacionamento, uma parada por 30 dias da avaliação da fusão da parte offshore da 3R Petroleum com a Petroreconcavo, algo que pode ser retomado depois, inclusive mesmo acontecendo a fusão entre ENALTA e 3R. Se não me engano a proporção aqui fica 43%, a fusão por troca de ações, a nova empresa fica 43% para os acionistas da ENALTA, 57% para os da 3R, mas vale a pena dar uma olhada, não lembro se é exatamente essa a proporção ali que foi proposta pela ENALTA. A gente passa para os ativos do portfólio, a gente tem o Champact assinando um contrato de R$ 650 milhões com a Petrobras para enfrentamento de marcações, não costumo comentar contrato específico, mas a gente tem aqui um contrato que é bem relevante no que tange ali o backlog, então acaba afetando, acaba mudando ali o horizonte, da operação é algo bem positivo, da continuidade aí do replanetment, do carregamento ali novamente do backlog, o backlog começando a encher mais uma vez. Passando para os podcasts, a gente tem o Merval Pereira comentando o relatório do relator do caso do Moro, justamente deixando bem claro o motivo político da questão de processo contra ele, aqui vale a pena ouvir para quem quiser, é um caso específico com a Feta Zero na Bolsa. A Sônia Raci comentando justamente, fazendo um resuminho bem pequeno ali dos últimos casos da inversão dos valores na justiça brasileira, com o cidadão. Bom, a gente tem novamente aqui, Boto, porque agora eu comecei a ouvir a ditadura recontada do Globoplay CBN e acho que vale muito a pena, já ouvi os dois primeiros episódios, são longos ali, uma hora e pouco cada episódio e é muito interessante, é bem aprofundada, aqui eu botei mais uma vez, antes eu tinha botado lá o resuminho, não tinha assistido nada ainda e agora eu ouvi os dois episódios já e de fato é muito bem construído, muito bem feito, vale muito a pena para entender como foi aquele período da ditadura militar. O PBS NewsHour, com as questões discutidas com relação ao ataque que houve de Israel ao World Central Kitchen, aquele órgão, aquela ONG que alimenta as pessoas em geral no mundo, mas que basicamente no caso estava alimentando as pessoas na faixa de casa. O José Andrés, que é justamente o chefe famosão, fundador da ONG, está acusando Israel de atacar deliberadamente os carros deles, os membros deles. Na sequência a gente tem também o PBS NewsHour com uma discussão de líderes militares aposentados, explicando como é que eles vêm, se a negligência, acidente, a questão do ataque sobre aquela ONG. A gente fecha com o The Daily, fecha essa parte aqui, com o The Daily do New York Times, falando justamente, aprofundando mais o assunto sobre o ataque ao World Central Kitchen, Israel's deadly airstrike on the World Central Kitchen. Na sequência a gente tem o PBS NewsHour falando justamente, dissecando ali a anatomia do discurso do Donald Trump, que agora vem cada vez mais carregado de xenofobia e por aí vai. O título aqui é Anatomy of Donald Trump's Speech. Na sequência a gente tem o Marketplace, que eu falei que eu ia botar, que é justamente a entrevista do Marketplace com o Jay Powell, com o Jerome Powell, o presidente do Banco Central americano, está o nome Hard to Say, Where Interest Rates Will Settle, Fed Share Sess. Então, basicamente, o Marketplace com uma entrevista interessante, mais light, com o Jay Powell. O Search Engine, falando com uma discussão ali sobre o apocalipse da mídia, sobre o momento que a mídia vive com relação ao jornalismo e por aí vai, eu achei bem interessante, é uma discussão que, novamente, é nada específico com relação ao mercado financeiro, da How Do We Survive the Media Apocalypse. Uma discussão aprofundada ali, bem interessante, sobre justamente a dinâmica de jornal, revista e por aí vai. O Articles of Interest, que é um que fala sobre moda, que eventualmente eu coloco aqui, falando sobre nudez especificamente e sobre como aquilo ali afeta a gente socialmente, ou como a gente se relaciona e por aí vai, eu achei bem interessante também. Novamente, sociedade, cultura, nada a ver com o mercado financeiro especificamente. Ah, Radio Atlantic, com The Rise of Tecno-Authoritarianism, que basicamente ele comenta o ganho de relevância de CEO, fundadores de grandes empresas de tecnologia, a influência que eles têm sobre o mundo e as formas como as coisas são feitas, e o reflexo daquilo ali, do pensamento deles, que é um pensamento bem específico, e não necessariamente dos mais positivos, e a influência que eles ganham no mundo e como é que aquilo ali está afetando o planeta como um todo. E por último aqui o The Journal, falando da Ryanair. Achei até interessante aqui, porque acabou entrando, a gente fez análise da Azul recentemente, justamente mostrando que em 2019, 2018 ela teve lucro. A Ryanair é outra operação ali na Europa, mas opera também com um resultado bem positivo consistentemente há bastante tempo. Diga-se de passagem, no molde também de outra operação que também opera muito bem, que é a Southwest nos Estados Unidos. Então a ideia toda de que empresa aérea é um lixo e blá blá blá, não faz qualquer sentido aqui, conta a história da Ryanair e como é que chegou lá. Da Ryanair, cheap, cramped, and making its CEO of a fortune. Basicamente é isso então, por hoje ficamos por aqui. Vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera com mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e nos vemos nas análises durante o final de semana. Valeu galera, beijão!